9 de outubro, São Dionísio. São Dionísio era de origem italiana. Era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a antiga Gália em meados do ano 250. São Dionísio fundou a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, sendo eleito o seu primeiro bispo. O sucesso de sua missão, porém, começou a incomodar os magos gauleses e os romanos fiéis ao imperador valeriano, que perseguia duramente os cristãos. Os gauleses acusaram-no de bruxaria e práticas maléficas e os romanos prenderam-no porque São Dionísio não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Jesus Cristo, São Dionísio preferiu a morte. Ao lado do bispo Dionísio, o diácono rústico e o sacerdote Eleutério, seus companheiros também testemunharam sua fé cristã sendo decapitados. Logo depois, levou os restos mortais de seus companheiros para Paris, onde também sofreu o martírio, sendo decapitado no local hoje conhecido como Montmartre, isso é, Colina do Marte. São Dionísio, popularmente conhecido como Diniz de Paris e comemorado neste dia, foi venerado como o único padroeiro da França durante muito tempo. São Dionísio segue sendo aclamado pela mais antiga tradição cristã francesa, que o venera como um mártire cefalóforo, ou seja, carregador de cabeça. Esse nome se dá por causa do extraordinário acontecimento após sua decapitação. A tradição conta que ele se levantou, tomou sua cabeça nas mãos e saiu em direção a Monte Martre, onde foi enterrado. Por outro lado, os corpos de seus companheiros haviam sido atirados no rio Sena. Então foram resgatados e enterrados junto ao companheiro bispo, sobre o túmulo em Monte Martre, mais tarde foi edificada uma basílica, junto à qual, no ano de 630, o rei Dagoberto fundou uma abadia. A abadia de São Dionísio, ou São Dênis, em Paris, tornou-se tradicionalmente o local onde todos os reis da França, do século X até o século XVIII, foram enterrados. Além disso, muitas rainhas escolheram ser coroadas nessa abadia. Nesse período medieval, a igreja estava aliada com os francos e, por isso, seus reis e rainhas buscavam lugares sagrados para serem enterrados ou coroados. Queriam encontrar, na intercessão do Santo Padroeiro da França, uma segurança para seu posto, um patrocínio espiritual e a honraria sagrada. Hoje, São Dionísio, o apóstolo da Gália, é invocado pelo povo cristão contra as dores de cabeça e possessões demoníacas, além de ser homenageado como um dos primeiros pais da França. São Dionísio e seus companheiros demonstraram a fidelidade a Cristo por meio do martírio, bem como esse espírito evangelizador que é capaz de desbravar e instalar a religião em novos lugares. Os trabalhos realizados naquele país geram frutos para gerações futuras, deixando um testemunho por toda a França. São Dionísio, rogai por nós. Amém.